Sou bem mulher, de pegar macho pelo pé, reencarnação da princesa do Daomé. Eu sou marfim, lá das minas do Salomão, me esparramo em mim, lua cheia sobre o carvão. Um mulherão, palanga, danseira, miki, sisal, língua assim, a ponta certa entre a baunilha e o sal. Fogão de lenha, garrafa de areia colorida, pedra, sabão, enenda e água boa de Moringa. Sou de arrancar, couro, de farejar, couro, princesa do Daomé. Sou coisa feita, se o malandro se aconchega, vai morrer na esteira, maré sonça de paqueta. Sou coisa benta, se provar do meu aluá, bebe o Polo Norte, bem tirado do Samuva. Neguinho assim, já escreveu atrás do caminhão. A mulher, que não se esquece, é lado da Omer. Faço mandinga, fecho os caminhos com as cinzas. Deixo biruta, lelé da cuca, azuretão, ranzinza. Pra não ficar bobo, melhor fugir, logo sou de pegar pelo pé. Pra não ficar bobo, melhor fugir, logo sou de pegar pelo pé. Sou apatar, fudu, sou de botar fogo. Princesa do Daomé.